A Diocese de Imperatriz foi criada em 29 de julho de 1987. Foi desmembrada da Diocese de Carolina, que tinha como bispo Dom Alcimar Caldas Magalhães. Era por demais penoso uma dependência, uma filiação à Diocese de origem, quando a filha tornou-se imensamente maior do que a mãe. E era necessário para o bem-estar do povo, o bem espiritual, o crescimento. O primeiro bispo de Imperatriz foi Dom Afonso Felipe Gregory. Ele nasceu na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. Durante seu episcopado, foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro, responsável pelo setor da Pastoral Social da CNBB e presidente da Cáritas Brasileira e Internacional. Caminhei junto com esse querido povo dessa parte do Brasil e do mundo que é a Diocese de Imperatriz durante 18 anos. Aprendi a amar esse povo e, por sua vez, esse povo também, por tantas demonstrações, mostrou que quer bem ao seu bispo e ao seu pastor. Dom Afonso permaneceu na função de bispo de Imperatriz até 2005, quando completou 75 anos de idade e se aposentou. Ele morreu em 2008, três anos depois. Seu sucessor, Dom Gilberto, nasceu em Santarém, no estado do Pará. Foi ordenado padre na sua cidade natal em 1985, sendo designado a várias funções na Diocese. Nomeado bispo de Imperatriz pelo Papa Bento XVI, Dom Gilberto Pastana foi ordenado no dia 28 de outubro de 2005. Como segundo bispo da Diocese de Imperatriz, assumiu a função no dia 13 de novembro de 2005. Hoje, como bispo de Imperatriz, realiza um trabalho de formação de novas comunidades, sempre animando a fé dos fiéis. E para nós, essa semana, como para todo o Brasil, vai ser de um significado muito grande. É um momento de missionariedade, mas é um momento também de profunda reflexão e de redescoberta dos valores morais, valores éticos, valores religiosos, que não dependem de moda, que não dependem de tempo. É eterno porque é de Deus. A Diocese de Imperatriz está localizada a oeste do estado do Maranhão. É formada por 28 paróquias, que abrangem 13 cidades. Em Imperatriz estão as paróquias de Santa Teresa d'Ávila, Catedral de Nossa Senhora de Fátima, São Francisco de Assis, Cristo Salvador, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santo Antônio de Pádua, Santa Rita de Cássia, Menino Jesus de Praga, Sagrada Família, Santa Cruz, Nossa Senhora da Vitória, e Santo Inês. E na zona rural da cidade, no povoado de Coquelândia, está localizada a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Na cidade de Governador Edson Lobão, está a paróquia Maria Mãe da Igreja. Em Davinópolis, a de Santo Antônio de Pádua. Em João Lisboa, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na cidade de Senador Larroque, Nossa Senhora da Assunção. Em Buritirana, Imaculada Conceição. Na cidade de Amarante, está a paróquia de Sagrado Coração de Jesus. Em Açailândia, estão as paróquias de São Francisco de Assis, São Sebastião, São João Batista e Santa Luzia. Em Itinga, na fronteira com o estado do Pará, a paróquia de Bom Jesus. Em São Francisco do Brejão, está a paróquia de São Francisco de Assis. Na cidade de Cidelândia, Sagrado Coração de Jesus. Em Vila Nova dos Martírios, Nossa Senhora da Penha. E em São Pedro da Água Branca, numa outra fronteira com o estado do Pará, a paróquia de São Pedro Apóstolo. A evangelização é o principal objetivo da Diocese de Imperatriz, que busca, a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, levar à luz da palavra de Deus para que todos tenham vida e vida em abundância. As festividades são momentos de reavivamento da fé. Todos os anos, tem em cada paróquia os festejos em honra aos seus santos de casa, os seus padroeiros. São momentos de orações, mas também de muita animação nos pátios das igrejas, coxôs, leilões, barracas de comidas típicas e apresentação de quadrilhas juninas. Dentre os festejos, o mais tradicional da Diocese é o de Santa Teresa d'Ávila, a padroeira de Imperatriz. É quando milhares de pessoas participam da procissão que movimenta toda a cidade, com quase 300 mil habitantes. A Diocese de Imperatriz é rica em espiritualidade. Os movimentos e pastorais estão em constante formação e realizando eventos que revigoram a fé do povo. São retiros, congressos, encontros de formação, palestras e muitas outras atividades. Recentemente, a Diocese de Imperatriz tem se destacado no estado do Maranhão e no Brasil pela celebração de Corpus Christi, que desde 2010 cresce a cada ano. Em 2013, reuniu no estádio Frei Epifânio da Abadia mais de 17 mil pessoas. Muita gente viveu uma experiência com Jesus Eucarístico e tiveram suas vidas transformadas. Muitas delas que estavam afastadas da igreja voltaram para casa em busca das missas, sacramentos e grupos. Essa é a nossa história. A história de um povo feliz em acolhê-los para juntos sermos missionários. Bem-vindos!